No meio da história dele, ela é o grande mistério. Não, não, aposta é aposta. Puxa vida, 25 centavos, pode ficar. Não, pode ficar. Tá livre na quinta? Quem, eu? Não, mãe. Ai meu Deus, é você. Conhece a Disrupted Globo? Sim, a discoteca. Me encontra lá. Dez da noite. Quero te mostrar o negócio. Até mais. Ela me chamou para o encontro. Estava até gostando dela. Legal. Nem pensava. Zinho, eu não acredito que contou para ela sobre a guia. Por quê? Eu contei para você? Aí, que tal assim? Não. Já pensou que a Arteris pode estar usando? Aí, cara. Ela me deu uma dica. De repente eu estou usando ela. Manda um estilo mais. Thriller? Não. Punk? Não. Brantman? Não. Parece que eu estou forçando a barra. Sim. Escuta o que você está falando. Você está tendo o super cyber crush nessa garota. Ela está ranqueando o seu coração para controlar a sua mente. Ah, mas é assim. Bancarul, bonsai? É. Juro? Vai usar a roupa do seu filme preferido. Você não pode ser assim. Eu sou assim. Zinho, tem que ter cuidado com quem conhece o Monoensis. Ei, a Arteris me entende. Ela vai sacar a minha roupa. A gente tem essa ligação. Tipo assim, às vezes a gente... Termina a frase e o outro começa. O que é? Acontece com a gente. Comigo e com você. É, sei disso. Mas é porque somos melhores amigos, cara. Ela pode ser um cara também, cara. Qual é? É papo sério. Ela pode ser um cara de 130 quilos que mora no Panagá no Suburban de Detroit. E que chama Chuck. Pensa um pouco aí. Tchau. 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 Tchau.